A Sense Time mostrou o Sense Nova 5 Omni, que é um modelo multimodal em tempo real que processa áudio, texto, imagem e vídeo simultaneamente, assim como o GPT-4 Omni faz e também lançaram o Sense Nova 5.5 na WAIC e disseram que ele supera o GPT-4 Omni em 5 de 8 métricas, mas é bom a gente manter o pé atrás com esses super lançamentos e a gente vai ver o porquê. O Kling AI da Quai Show, o rival do Sora da OpenAI, agora está disponível também como aplicativo web para criar vídeos de até 10 segundos diretamente no navegador. A gente vai ver um vídeo engraçado e também preocupante do policial tentando parar um robô táxi da Waymo. Vamos ver também um sistema de teleoperação para controlar robôs a milhares de quilômetros de distância usando só um navegador de internet. O WhatsApp Beta está testando um recurso chamado Imedini que usa inteligência artificial para criar avatares personalizados a partir de uma foto sua e muito mais. A gente vai ver tudo o que está acontecendo no mundo da inteligência artificial hoje no nosso IA Update. Bora lá! A Kling AI do Quai Show, que é um modelo generador aí de vídeo rival do Sora da OpenAI, agora está disponível também como aplicativo da web. Antes ele estava só disponível no aplicativo no celular, né? E agora você pode criar vídeos de até 10 segundos direto do navegador, mas tem um pequeno detalhe que ainda precisa aí de um número chinês para você poder acessar. Então parece que eles estão aí priorizando o mercado local por enquanto. Talvez se o sucesso for grande, eles expandam aí o acesso para outros países depois. Essa ferramenta da Quai Show é um exemplo claro de como a inteligência artificial está transformando totalmente a criação de conteúdo digital, né? Com o tempo, se eles liberarem o acesso aí global, isso pode se tornar uma ferramenta essencial para muita gente, para muito criador de conteúdo, né? Então se você tem um número telefone chinês ou sabe de algum esquema aí para usar um número chinês, vale a pena usar aí o Kling, que as demos são insanas, né? Como vocês podem ver aí no vídeo. E se não tem como usar agora, fica de olho porque essa tecnologia tende aí a crescer e se espalhar, né? Vamos esperar que isso aconteça e assim que tiver alguma novidade, eu corro aqui para contar no canal para vocês. Eu trago tudo sempre em primeira mão aqui na nossa série Inteligência Artificial Update. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo. E se você se tornar membro aqui do canal, você ainda vê os vídeos de Inteligência Artificial Update primeiro do que todo mundo. E olha essa última novidade que saiu sobre Inteligência Artificial e as atividades cerebrais. Os pesquisadores lá da Universidade de Redbald desenvolveram um sistema de Inteligência Artificial que consegue recriar imagens que alguém está vendo. Só analisando ali a atividade cerebral dessa pessoa. Então, vou explicar aqui como funciona. O pessoal usou exames de FMRI, que é tipo uma ressonância magnética que mapeia a atividade do cérebro. Em humanos e também gravações diretas de eletrodos no macaco. Então, eles capturaram como o cérebro reage quando a gente está vendo imagens específicas. Aí entra a mágica da Inteligência Artificial, né? Eles treinaram o sistema para entender direitinho, certinho ali em quais partes do cérebro eles precisam focar para conseguir reconstruir as imagens que a pessoa ou o macaco estavam vendo. E não é que deu certo. As imagens que o sistema recriou ficaram muito parecidas com as originais. Olha só. Nessa primeira linha aqui, tem as imagens que são originais. As imagens que as pessoas, né? Ou o macaco estavam vendo, né? No caso aqui era o macaco. Nessa segunda linha aqui de embaixo, aqui, tem as imagens que foram reconstruídas por Inteligência Artificial com base em gravações cerebrais do macaco. E na terceira e última linha, tem as imagens reconstruídas pelo sistema de Inteligência Artificial sem o mecanismo de atenção. O mecanismo de atenção é aquela técnica usada para melhorar a capacidade de processamento e compreensão de dados complexos, como dessas imagens aqui, né? E o principal pesquisador, que é o Muti Guklu, esse cara aqui, ele disse que essas são as reconstruções mais próximas e precisas que eles já conseguiram até agora, né? Dessas imagens aqui. Então, é bem impressionante mesmo, né? Agora, vamos pensar um pouco por que que isso tudo é muito importante, né? Ainda tem algumas limitações, sim, tá? Tipo, eles só usam imagens que já estão num conjunto de dados deles, né? Mas, mesmo assim, as possibilidades são muito grandes, né? Imagina você poder ajudar aí alguém que sofreu um derrame a se comunicar de novo, né? Ou recriar os sonhos também. É meio bizarro pensar, mas essa tecnologia tá só começando e pode aí ter aplicações gigantes na nossa sociedade, né? Então, vamos ficar de olho, porque isso aqui é só o começo, né? Se a gente já consegue elementos, né? Ou quase isso. Quem sabe o que o futuro vai nos reservar, né? Então, bora acompanhar essas novidades aí de perto. E vocês já viram esse vídeo aqui do policial tentando parar um robotáxi autônomo da Waymo? É muito engraçado, né? E, ao mesmo tempo, muito preocupante também, né? Porque o policial para o carro, né? Porque o carro tava dirigindo ali do lado errado da estrada. Daí ele chega ali na janela e não tem ninguém no volante, né? Tipo, o assento do motorista tava vazio e o policial ficou ali super confuso. Então, quando o policial chegou perto do carro, tava andando lá no sentido errado da estrada, da rua, né? Mesmo sem motorista, o carro abaixou a janela e começou a ligar para o representante de suporte da Waymo, né? Para falar com o policial. E a empresa confirmou que isso aconteceu realmente, de verdade, né? E explicou que isso aconteceu por causa da sinalização de construção inconsistente. Que quer dizer que o carro não conseguiu entender as placas e sinais porque tinha uma obra acontecendo ali na rua. E olha que não faz muito tempo aí que a Waymo teve que chamar aí de volta 672 veículos porque eles não conseguiam desviar de objetos parecidos com postes. Então, imagina o perrengue aí, né? Mas o que que isso significa pra gente, né? Que apesar de ser divertido, né? Ver o policial ali tentando multar o computador, basicamente, né? Isso mostra que ainda tem muita coisa pra resolver aí nas leis de trânsito, né? Tipo, quem leva a multa quando não tem motorista? A Waymo, né? O dono do carro. A tecnologia de direção autônoma ainda tá se desenvolvendo, né? E esses perrengues aí são só um gostinho aí dos desafios que ainda vão aparecer. Então, bora acompanhar aí essa novela porque vai ter ainda muitos mais capítulos engraçados e complicados aí pela frente. E agora vamos falar do Open Television, né? Que é uma novidade aí super quente da galera da UC San Diego, né? E do MIT e parece coisa de filme tipo Avatar. Porque basicamente eles criaram um sistema de teleoperação de código aberto que deixa você controlar os robôs a milhares de quilômetros de distância. Então, funciona assim. Você pode acessar o Open Television, né? De qualquer dispositivo que tenha um navegador de internet. Até mesmo usando aqueles headsets de realidade virtual. Então, você tá lá na sua casa de boa e de repente você pode controlar o robô do outro lado do mundo, né? E não é só controlar de qualquer jeito não, viu? O sistema manda um vídeo estéreo, né? Em tempo real que dá a sensação de profundidade. Isso quer dizer que dá pra manipular objetos bem desafiadores com precisão. E além disso, o robô tem um pescoço ativo com cinemática inversa. O que que isso quer dizer? Que basicamente os movimentos da cabeça do robô vão imitar os seus movimentos de forma intuitiva. Quase como se fosse o robô mesmo, né? E isso é perfeito pra quem precisa aí fazer operações que são precisas e detalhadas. E a melhor parte é que o sistema é totalmente de código aberto. Então, qualquer pesquisador pode acessar o código fonte, brincar com ele, melhorar, adaptar pra outras necessidades. Isso abre um monte de portas pra novas aplicações e inovações. Enquanto a gente ainda tá tentando deixar os robôs aí totalmente autônomos e independentes, O Open Television aí já tá dando uma solução aí prática e imediata, né? Isso seria tipo um passo intermediário, mas já super útil, né? Imagina só as possibilidades, os médicos fazendo cirurgias ali remotas, né? Engenheiros resolvendo problemas em locais difíceis ou impossíveis ali de acessar, por exemplo. E por aí vai, né? Então, bora ficar de olho aí nessa tecnologia porque ela promete revolucionar a forma como a gente interage e trabalha com os compôs do dia a dia. E olha essa previsão futurística aí do André de Caparte, que é o cofundador da OpenAI, né? Ele falou no hackathon de inteligência artificial da UC Beckley e trouxe aí uma visão bem diferente do que a gente imagina sobre inteligência artificial. Em vez de ter uma única inteligência artificial dominando o mundo, ele acha que a gente vai ter várias inteligências artificiais trabalhando juntas e colaborando em tarefas e até tendo suas próprias conversas em tópicos do snack, por exemplo. Então, imagina um monte de inteligência artificial se comunicando e resolvendo ali problemas em conjunto com uma equipe super eficiente, né? Então, ao invés de depender de uma inteligência artificial pra resolver tudo, a gente vai ter várias, várias reais especializadas em diferentes áreas, interagindo e compartilhando informações entre si. Cada inteligência artificial poderia ter uma função específica, tipo uma pra cuidar dos dados financeiros, outra pra gerenciamento de projetos e assim por diante, né? E elas não só trabalhariam sozinhas, né? Elas colaborariam também entre elas, trocando ideias e encontrando soluções aí de uma forma integrada. E quando ele falou que as inteligências artificiais vão ter seus próprios tópicos no slack, ele tá levando a ideia de colaboração pra um próximo nível, né? Vocês já imaginaram abrir ali no slack e ver lá um monte de tópicos de inteligência artificial discutindo estratégias, compartilhando insights, até mandando memes de robô, parece meio surreal, mas é uma possibilidade bem real considerando o avanço rápido da tecnologia, né? E isso muda completamente o jogo. Em vez de ter uma inteligência artificial onipresente, a gente vai ter um ecossistema de inteligências artificiais. Cada uma contribuindo ali com as suas habilidades específicas pra um objetivo comum e isso pode tornar o uso da inteligência artificial muito mais eficiente e flexível, fazendo com que a gente resolva problemas complexos de maneira muito mais rápida e inovadora. Então vamos ficar de olho aí nesse futuro cheio de inteligência artificial colaborativa, porque parece que a ficção científica tá ficando mais perto aí da nossa realidade, né? E agora vamos falar sobre a última novidade do WhatsApp Beta, né? Eles estão testando aí um recurso chamado Imagine, que vai deixar a gente criar avatares personalizados usando inteligência artificial. Então não é aquele avatarzinho básico, não. Você vai poder criar avatares de você mesmo em vários cenários diferentes. Então funciona assim, você coloca uma foto sua, o gerador de avatar de inteligência artificial vai transformar essa foto em um avatar ali super estiloso e personalizável, tá? E aí você pode escolher vários cenários pra esse avatar, né? Se você quer um avatar ali na praia, você vai ter. Se você quer um avatar seu ali no espaço, também tem, né? Então as possibilidades com esse gerador de inteligência artificial são infinitas, né? E o legal é que isso vai dar um toque bem pessoal ali nas suas interações no WhatsApp, né? Em vez de usar aquelas figurinhas, né? Aqueles emojis genéricos de sempre, você vai poder mandar ali um avatar que realmente parece com você e que pode estar fazendo as coisas que você gosta. E tem mais, esse recurso tá sendo testado na versão beta, né? Então a gente pode esperar que ele fique ainda mais refinado e cheio de opções quando for lançado oficialmente. A IA tá ficando cada vez mais poderosa em entender e recriar os nossos traços, as nossas expressões. Então os avatares vão ficar bem realistas e personalizados cada vez mais, né? Então fica ligado no WhatsApp e nas próximas atualizações porque o Imagine vai revolucionar aí a forma como a gente se comunica e se expressa nesses aplicativos, né? Vai ser incrível ter um avatar nosso em diferentes cenários, fazendo tudo que a nossa imaginação permitir. E pode se preparar aí porque a Amazon tá entrando de cabeça aí na briga dos chatbots de inteligência artificial com um novo projeto que promete dar o que falar. Que eles estão desenvolvendo meio que secretamente ali um chatbot chamado METS, que tem como objetivo rivalizar com o chat EPT da OpenAI. E olha que eles não estão brincando em serviço não, tá? O METS vai ser alimentado ali por um modelo de linguagem gigante da Amazon chamado Olympus. Esse modelo vai ter nada mais, nada menos do que 2 trilhões de parâmetros. E pra vocês terem uma ideia, isso significa que ele vai ter uma capacidade de processamento de linguagem super avançada, né? Que deve aí fazer com que ele ofereça ali respostas muito mais precisas e naturais, quase como se fosse um humano conversando com você mesmo. E o METS também vai trazer várias funcionalidades aprimoradas, tipo respostas que combinam texto e imagens, links de fontes confiáveis e a capacidade de recuperar informações em tempo real. Isso é uma baita evolução aí porque não só melhora a precisão das respostas, mas também deixa tudo ali mais interativo e informativo, né? A previsão é que o METS seja lançado aí no final de setembro de 2024. Então já anota aí na agenda porque vai ser um lançamento aí que vale a pena acompanhar. E o próprio Jeff Bezos falou sobre a importância dessa iniciativa, né? Falando que a Amazon tá meio atrasada aí na competitividade de IA e no uso de serviços de nuvem por empresas de IA. Isso mostra que a empresa aí tá super focada em recuperar terreno e voltar a liderar a inovação IA, né? Em serviços de nuvem com esse chatbot. E essa entrada da Amazon no mercado de chatbot de inteligência artificial é um sinal bem claro de que a competição tá esquentando, né? Com o poder do LLM, Olimpos, o METS tem tudo aí pra recuperar os modelos que já existem como chat GPT, que vai ter acesso aí às tecnologias cada vez mais avançadas e mais eficientes com toda essa concorrência. Então a Bloomberg trouxe aí uma notícia super quente sobre a Siri da Apple, né? As grandes atualizações dela estão previstas só pra primavera de 2025, do ano que vem, né? Então isso significa que ainda a gente vai ter que esperar um pouquinho pra ver essas mudanças aí no assistente de voz. Muita gente tava aí na expectativa que essas novidades iam chegar aí junto com o lançamento do Apple Intelligence, que vai ser no outono desse ano, né? Mas parece que não vai rolar isso aí, não. Agora pensa comigo. Se as atualizações da Siri estão sendo adiadas pra 2025, é bem provável que a Apple esteja trabalhando em algo bem grande e revolucionário, né? Porque pode ser que eles estejam ali focando em melhorar a compreensão de texto, do contexto, na verdade, né? A naturalidade das respostas e até a integração da Siri com outros dispositivos e serviços de uma maneira ainda mais fluida. Então mesmo sem a Siri atualizada, o lançamento da Apple Intelligence nesse outono ainda promete, né? Deve ter aí outono dos Estados Unidos, tá gente? Não do Brasil. Então deve ter aí outras surpresas muito legais vindo por aí. Mas falando especificamente da Siri, a gente vai ter que segurar aí a ansiedade e esperar um pouquinho mais pra ver o que a Apple tá preparando. Enquanto isso, outras assistentes de voz, como a Alexa, né? Da Amazon, o Google Assistant, né? Continuam evoluindo e ganhando aí novos recursos, como eu já mostrei aqui em outros vídeos do Inteligência Artificial Update da semana passada. Vai ser interessante ver como a Siri vai se comparar com essas concorrentes quando as atualizações finalmente chegarem, né? E a competição é sempre boa. Porque força as empresas a inovar e melhorar cada vez mais. E olha lá que chegou a novidade aqui pro YouTube, que é uma novidade simplesmente demais, né? Eles acabaram de lançar uma ferramenta que se chama aí Eraser Song, que parece que vai ser simplesmente aí demais. Porque ela é perfeita pra quem cria conteúdo, né? Porque agora dá pra remover rapidamente músicas protegidas por direitos autorais dos vídeos sem mexer nos outros elementos de álcool. Então, olha só. Você fez aquele vídeo ali perfeito, né? Quem é criador de conteúdo, como eu, sabe do que eu tô falando, né? Mas aí você percebe, né? Ou o YouTube te avisa mesmo que tem direitos autorais naquele vídeo. Antes era um perrengue, né? Pra resolver isso. Porque ou você tinha que tirar todo o áudio e tentar editar tudo aquilo de novo. Ou simplesmente deixar o vídeo sem som. Mas agora com essa ferramenta aí do Eraser Song você consegue tirar só a música problemática ali com os direitos autorais e manter o resto do áudio intacto. Isso salva muito tempo e dor de cabeça, né? E o YouTube tá investindo pesado em várias outras ferramentas de inteligência artificial, né? Estão mesmo apostando todas as fichas nesse campo, né? Com essas novas tecnologias. Eles querem facilitar a vida dos criadores de conteúdo e melhorar a experiência também de quem assiste, né? Isso também ajuda a plataforma a lidar com questões de direitos autorais de uma forma muito mais inteligente e prática porque antes muitos vídeos eram simplesmente aí removidos ou silenciados e isso prejudicava tanto os criadores quanto os espectadores, né? E a plataforma também. E o que é mais legal é que essa é só uma das ferramentas que eles estão desenvolvendo. Já tem várias outras funções baseadas em inteligência artificial que estão sendo integradas no YouTube, né? Como melhorias na moderação de comentários, sugestões de edição, né? E até recursos ali pra aumentar o engajamento do público. Tudo com inteligência artificial. Então, se você é criador de conteúdo como eu, pode ficar animado aí que essas novas ferramentas vão facilitar muito o nosso trabalho, né? E abrir novas possibilidades pra gente ser ainda mais criativo e inovador aí nos vídeos. E se você é fã de assistir vídeos, você pode esperar aí conteúdo cada vez melhor e mais variado, né? Já que nós, os criadores, vamos ter muitos mais recursos pra fazer coisas incríveis. Lembra do Nolan Arbalg, que é o primeiro paciente humano da Neuralink que recebeu o primeiro implante de chip? Ele deu aí umas pistas bem interessantes sobre o futuro, né? Ele sugeriu que no ano que vem a gente pode ver o implante cerebral da Neuralink sendo usado pra controlar o robô humanoide. que é o Tesla Optimus, né? Então, imagina só. Uma pessoa com implante cerebral da Neuralink, né? Conseguindo controlar o robô só com a mente. E parece que a gente tá bem aí perto disso se tornar realidade, né? Esse tipo de tecnologia pode revolucionar completamente a forma como a gente interage com as máquinas e os dispositivos, né? A Neuralink, que é uma startup de neurotecnologia do Elon Musk, vem trabalhando aí nessa ideia de conectar o cérebro humano diretamente com o computador já faz um tempo. E a ideia é que esses implantes possam ajudar pessoas com várias condições neurológicas, mas o potencial vai muito além disso aí, né? Controlar o robô humanoide como o Tesla Optimus, né? Abre uma gama gigantesca de possibilidades. Por exemplo, pensa nas pessoas com paralisia sendo capazes de fazer tarefas simples do dia a dia através de um robô, né? Ou profissionais operando máquinas complexas em ambientes perigosos sem precisar ali estar fisicamente presentes. As aplicações aí são praticamente infinitas, né? Desde cuidados com a saúde até a exploração espacial e claro que a gente ainda está nos estágios iniciais dessa tecnologia. Então tem muito a ser feito ainda em termos de segurança, eficácia e até aceitação pública, né? Mas os primeiros passos já estão sendo aí dados e isso é muito legal. E tem também o lado ético e moral da coisa, né? Como a gente vai lidar com essa função cada vez maior, né? Entre os humanos e máquinas. Quais vão ser os limites? São perguntas que a gente vai precisar responder conforme a tecnologia avança. mas voltando no Noland o fato dele estar aí insinuando que esse tipo de controle pode ser possível já no próximo ano é um sinal de que a Neuralink está fazendo aí os seus progressos, né? A ideia de controlar um Tesla Optimus com a mente é uma coisa que realmente faz a gente parar para pensar o quanto a tecnologia pode transformar o mundo em pouco tempo, né? Vamos cair de olho nas próximas novidades da Neuralink. Então, tem novidade quente aí vindo do Google DeepMind, né? porque os pesquisadores acabaram de publicar uma nova pesquisa sobre um método chamado JEST. Esse método promete acelerar o treinamento de modelos de inteligência artificial enquanto diminui bastante os requisitos de computação. Então, é tipo o combo dos sonhos mais rápido e menos custoso, né? Para entender o quão grande é isso, né? Pensa no seguinte. Treinar modelos de inteligência artificial especialmente os grandes e avançados consome uma quantidade absurda de recursos computacionais. E a gente está falando de horas e horas de processamento em supercomputadores gastando muita energia e muita grana. E o JEST chega aí para mudar esse cenário tornando o processo muito mais eficiente. Com capacidade de treinamento muito mais rápida a gente pode ver uma verdadeira aceleração de lançamento de novos modelos de inteligência artificial. Então, imagina só. Tecnologias que levariam anos para ser desenvolvidas elas podem estar prontas em meses, né? Isso vai abrir um leque enorme de possibilidades desde avanços na saúde, transporte, educação e até de entretenimento. E o JEST vai reduzir os requisitos de computação. Então, isso torna o desenvolvimento de inteligência artificial mais acessível. Pequenas empresas e pesquisadores independentes que antes não tinham os recursos aí que precisavam para competir com gigantes como a Google, a Amazon agora podem ter aí uma chance de entrar no jogo também, né? Isso democratiza a inovação e pode levar a descobertas e aplicações que a gente nem imagina ainda. E claro que com essa selecidação a gente também vai precisar ficar de olho nos impactos éticos e sociais como sempre, né? Porque a inteligência artificial avançada traz muita coisa boa mas também traz aí umas coisinhas aí complicadas nos desafios como a automação de empregos e a visualidade dos dados. No fim das contas, o JEST parece ser um marco importante no desenvolvimento de inteligência artificial se ele realmente cumprir, né? O que ele está prometendo aqui a gente pode estar prestes a ver aí uma nova era de inovações tecnológicas ainda mais rápidas e mais poderosas então vamos ficar de olho aí nas próximas pesquisas e lançamentos porque o futuro da IA está ficando cada vez mais empolgante, né? E você não vai acreditar o que rolou na World Artificial Intelligence Conference a WAIC, né? Em Xangai, nesse fim de semana. A Sense Time, que é uma empresa de inteligência artificial lançou uma novidade aí muito legal que é o Sense Nova 5.5 Eles estão falando que esse modelo dá um pau aí no GPT-4 em 5 de 8 métricas principais. A gente tem que ficar um pouquinho aí com o pé atrás porque a gente sabe que tem que ficar esperto com essas afirmações aí super otimistas desses lançamentos, né? Mas não dá pra negar que as startups de inteligência artificial da China estão mandando o dedo. A Sense Time já era conhecida por ser uma das gigantes do mundo aí da inteligência artificial mas com a Sense Nova 5.5 eles querem mesmo deixar uma marca. Se tudo isso que eles estão falando é verdade, pode ser um avanço enorme porque as métricas que eles mencionaram provavelmente são aquelas bem técnicas que medem eficiência, precisão capacidade de processamentos e outras coisas que fazem esses modelos serem tão incríveis, né? Eles realmente estão aí investindo pesado e parece que a competição está ficando cada vez mais acirrada, né? Agora, primeiro, que essas métricas podem ser manipuladas, né? Dependendo de como a empresa decide medir e mostrar os resultados tipo, eles podem escolher os testes onde o Sense Nova se sai melhor e dá menos ênfase nos que eles não são tão bons. Tem também a questão da transparência será que a gente vai ter acesso aos mesmos dados e testes pra validar essas informações? Mas, por outro lado, aí mostra que a China está investindo pesado em IA, né? E está chegando com tudo porque as startups lá estão recebendo muita grana e suporte pra desenvolver tecnologias de ponta. Então, isso é ótimo, né? Porque aumenta a concorrência e com isso a gente pode esperar e avanços muito mais rápidos e tecnologias mais acessíveis e eficientes. E agora, esperar pra ver se eles realmente entregam o que promete e com isso vai impactar o mercado da inteligência artificial globalmente. Só que além do Sense Nova 5.5, a Sense Time também apresentou o Sense Nova 5 Omni, que é um modelo multimodal em tempo real que é super poderoso. E esse modelo consegue processar áudio, texto, imagem e vídeo tudo junto. Eles fizeram uma demonstração ali ao vivo que parece até aquelas demonstrações do GPT-4 Omni só que com um toquezinho a mais, né? Você fala uma coisa, ele entende, responde em texto, identifica o que está rolando ali nas imagens e ainda analisa os vídeos, né? Nessa demonstração aqui, infelizmente, está tudo em chinês. Então aqui, esse rapaz aqui, né? Que está aparecendo o celular aqui do lado, né? Ele falou alguma coisa com o Sense Nova 5 Omni e esse modelo respondeu pra ele. O que foi dito, nunca ninguém saberá, né? Brincadeira, que dá pra saber com legenda e tudo mais, nesse caso não tem. Mas a tecnologia multimodal é o futuro, né, gente? Isso porque na vida real, a gente não só se comunica ali com palavras ou com imagens. A gente usa uma mistura de tudo isso o tempo todo. Então o modelo que consegue entender e integrar todos esses tipos de dados de uma vez só tem um potencial aí gigantesco, né? Agora, uma demo ao vivo é sempre impressionante, né? Mas a gente tem que ver como o Sense Nova 5 Omni vai se sair em situações no mundo real, né? Com toda a complexidade de variabilidade que isso envolve, né? Será que ele vai ser tão bom fora do ambiente controlado da demonstração? Mas no geral é sempre impressionante ver o quão longe a tecnologia de inteligência artificial tá chegando, né? A Sense Time já tá mostrando que a China tá levando a sério essa corrida tecnológica e tá se posicionando aí como uma grande jogadora aí nesse campo. Vamos ficar de olho pra ver como essas novidades vão impactar o nosso dia a dia e o futuro da tecnologia. E por enquanto, o Sense Nova 5 Omni ainda não tá disponível pro público em geral, né? Assim como o GPT-4 Omni também não tá só disponível aí pro MEC, né? Por enquanto a gente tá esperando, né? E geralmente depois de uma demonstração assim pode levar um tempo até que a tecnologia seja ali refinada e pronta pra ser lançada pra uso comercial, né? Ou pra desenvolvedores. E essas empresas costumam aí usar esses eventos grandes pra demonstrar o progresso delas e chamar atenção, mas ainda tem muitos testes e melhorias que precisam ser feitos antes de liberar pro público. Mas o fato deles já estarem usando essa tecnologia aí em ação, né? Mostrando essa tecnologia é um sinal muito bom de que não deve demorar muito aí pra gente começar a ver essas e outras aí inovações parecidas sendo lançadas no mercado. Então fica aí ligado nas próximas novidades porque quando tudo isso estiver disponível vai ser uma revolução no jeito que a gente interage com a tecnologia. Clica aqui nesse card pra ficar ainda mais atualizado sobre tudo que tá acontecendo no mundo da IA e eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.